Música Antes de eu ir para a Igreja da Graça, minha vida era uma bagunça. Estava tudo de ponta cabeça. Desde que nasci, minha mãe já era viciada em cigarro. Isso afetava a todos, porque se eu não tivesse dinheiro para comprar cigarro, obrigava meus filhos a comprarem para mim. Só depois de comprar os cigarros, ela dizia, você pode pegar o troco e comprar pão. Se tivesse dinheiro, primeiro eu comprava o cigarro. Era a minha prioridade. Depois eu pensava nas outras coisas. O cigarro só me causou problemas. Quando não tinha, eu ficava muito nervosa e procurava dinheiro pela casa toda. A minha avó, ela era muito estressada. Quando eu chegava da escola e dizia que estava com fome, ela respondia, come algum pão, muito nervosa. Havia momentos que eu sentia que tinha que parar, mas não sabia como. Em 2008, Elizabeth sente fortes dores nas pernas e vai ao hospital. Disseram que eu tinha varizes. Minhas veias não estavam funcionando. Ela sabia qual era o problema e o que o vício do cigarro estava fazendo com as veias dela. Todos os dias eu sentia muita dor. E o médico dizia, não podemos fazer nada por você. Você precisa ficar em repouso, deixar os pés para cima. Em alguns momentos, a dor diminuía, mas no dia seguinte voltava. Eu não conseguia andar longas distâncias. Também não conseguia ficar em pé por muito tempo. Eu que tinha que fazer as coisas em casa porque ela não conseguia andar e nem cuidar das coisas. Após oito anos de sofrimento, Elizabeth conhece a Igreja da Graça. Uma amiga me contou que lá tinha uma água, a água do milagre. Então falei para minha filha, eu quero ir para a Igreja da Graça. E naquele domingo de manhã, nós fomos para a Igreja. Naquele dia, o pastor disse, antes de beber esta água, ore com suas palavras. Eu disse, Senhor, eu quero parar de fumar. E também quero que o Senhor me cure. Se o Senhor fizer isso por mim, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Então, eu bebi a água. Alguma coisa aconteceu com a minha mãe e para mim foi grande. Na manhã seguinte, eu senti como se alguém tivesse me acordado. E uma voz falou, Por que você fuma? E eu respondi, eu não fumo mais. Virei para o lado e voltei a dormir. Depois, eu peguei a Bíblia, em vez de um cigarro. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E daquela manhã em diante, eu nunca mais consegui sequer tocar num cigarro. Depois de 33 anos, eu fui liberta. Eu pude ver a diferença na vida dela. E naquele dia, quando eu fui à igreja, eu não estava andando direito, por causa da dor nas minhas pernas. Eu só andava mancando. Então, lá na igreja, para ser sincera, não sei como aconteceu. Tinha uma vizinha minha lá também. E mais tarde, ela me disse, Ei, você está andando bem agora. Minha perna ficou ótima naquele dia. Eu fui curada. A dor foi embora e nunca mais voltou. Posso tudo agora. Posso andar longas distâncias. Posso ficar de pé o dia inteiro. Quem realmente fez tudo isso foi Deus. O nosso Deus. Ele abençoou. E eu sou muito grata por isso. No domingo seguinte, voltei para agradecer a Deus. E também decidi entregar minha vida para Jesus, porque Ele fez o que pedi. Eu fui batizada. Foi maravilhoso. Depois que ela deu o coração dela para Jesus, ela nunca mais ficou nervosa. Agora ela é calma. Eu me sinto ótima desde aquele dia. Se não tivesse Jesus em minha vida, não sei o que aconteceria. Sou muito grata ao Senhor. Ele nos abençoa todos os dias. Agora eu tenho paz dentro de mim. Agora quando eu chego da escola e peço, vó, posso assistir desenho? Ela fala não. Antes vamos assistir o Show da Fé. E o Pastor Santos. E eu gosto. Acho que o programa Show da Fé é muito importante para a África do Sul. Pois podemos aprender todos muito ali. E também porque é bom para nossa alma. Deus é grande e fez maravilhas em minha vida. Por isso Ele merece ser adorado. Por isso Ele merece ser adorado.